Oi, eu sou o Alex e dessa vez eu vou falar sobre um assunto muito importante e vou deixar apenas umas speediarts do canal rodando aí no fundo. Acontece que a gente está presenciando uma espécie de apocalipse da internet brasileira, um retrocesso gigante, que vai prejudicar desde usuários casuais, mais ativos e até mesmo aqueles que vivem da internet, já que os grandes provedores estão querendo limitar a nossa conexão, do mesmo modo que acontece com a rede móvel. Porém, o plano máximo será coisa de 130 GB, pelo que eu sei. E isso é muito pouco. A maioria das pessoas em uma semana ou até menos pode passar disso. E o pior é que nem todos vão poder pagar planos do tipo, e ficarão com menos ainda. E acontece que nesse meio estão os youtubers e seus públicos. Afinal, muitos vivem disso, e apesar de alguns que possam ter uma opção a recorrer, como a via rádio, que é o que eu uso inclusive, isso não adiantará tanto, pois não basta produzir, os youtubers precisam de um público. E o público será prejudicado também, não podendo ver todos os vídeos em qualidade máxima. Netflix se tornará algo impossível. E isso não se limita só ao YouTube, pois muitos trabalham com outras coisas e precisam de internet. Essa medida está sendo permitida pela Anatel, e chega a ser imbecil. Quando eu achava que a gente iria ter ainda uma internet móvel ilimitada, devido a realidade atual do mundo, eles vão lá e fazem o contrário, voltam atrás. Óbvio que isso é uma forma dessas operadoras poderem vender mais planos de TV por assinatura, já que o Netflix está ameaçando esse mercado. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. A internet no Brasil já é horrível e cara, e ao invés deles melhorarem, eles vão lá e pioram tudo. Mas então vocês perguntam o que devemos fazer, e a única coisa que me vem em mente é a gente se pronunciar. Quem tem canal, que grave vídeos sobre, e quem não tem, que compartilhe informações em suas redes sociais, e fludem páginas, e-mails e o que for dessas operadoras, dizendo que não querem isso. Já outra coisa muito importante seria canais de grande porte também gravarem sobre. Portanto, peçam vídeos sobre o tema a eles, e eu recomendo que peçam em seus twitters. É bem mais fácil deles verem. Esqueçam aquilo que for fútil e pode ser gravado depois. Vamos dotar pela pouca qualidade de internet que a gente tem. Não deixem de compartilhar o vídeo pra atingir mais pessoas. Eu vou dar deixando a URL de uma petição no Avaz aí embaixo. E também de uma página do Face que fala sobre o tema, pois é importante que o pessoal tenha um meio de interagir e debater sobre o assunto. comentem o que acham e deem suas possíveis soluções pra que a gente possa resolver esse problema. Eu vou ficando por aqui. Falou! Além de se inscrever no canal, clique nessa engrenagem e selecione essa opção. E caso esteja no celular, basta selecionar esse sino. Assim você ficará por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho